Grita hiper, grita hiper, se tu ama essa cultura é como eu dei a ditadura, grita hiper, grita hiper Ei, ei irmão, tá ligado, tranquilo, ex, fazendo a vida e dar um salve pros moleque, hip hop Eu também amo essa cultura porque a gente prega o amor e não a ditadura, é fugaz Mina representa na batida, tá sempre aqui em Brasília fazendo marazima Tem negra ali, tem também de nadir, tem fugaz e tem altos manautas, mina não frio Então chora no beat de Loli, se perder cê vai chorar pra Loli Que hoje eu não tô nem aí, um salve pros moleque, mas toda mina pode ser MC Então hoje eu me batizo, vai dançar, cê quer falar do que? Mano, eu nem vou escutar Cê é batalha de sangue, isso não é carinho, parceiro, olha pra frente, segue teu caminho Sigo meu caminho, então eu vou seguir no assino, pode ser até boa, mas não representa atitude Feminina, represento-se a atitude de uma mina, mas se fosse na inquisição, lá isso não sai a rima Não represento atitude feminina não, eu represento toda minha quebrada, todos meus irmãos Eu não tô nem aí pra gênero, eu tô seguindo, parceiro, com a minha imunidade, vou evoluir Se eu também já respeito tudo que é gênero, porque o julgamento faça e aqui tudo é efêmero Muita gente não entende que a rima é ouro e a paz, muito além de uma visão de sol, bem material A rima é a paz e tamo na terra, a rima que é a paz, mas sem triscar, cê vai ter guerra Menina, essa estrada eu vim pra ultrapassar e eu vou tirar toda a pedra que vai querer me parar Se é, as pedra vem, é claro, mas eu vou passando como atleta por cima dos obstáculos Não vou ver o som só e o fogo com o tentáculo, mas eu vou seguir nos fazendo o rap que me explica Inspiração, parceiro, é a luz da lua, eu vou, eu pulo, eu barro, eu tô limpando a rua Se é que cê me entende, parceiro, eu sou um problema, vou limpando a rua, tirando os 10% da cena Pesado, rapazera, batalha pesadíssima, eu quero ouvir muito barulho pra esses dois MC Começando com quem finalizou, se você acha que ele levou esse primeiro round Foi a manhã por casa que a minha direita varou o irmão pra si Computado, por outro lado os passagem clamando griot, que a minha esquerda varou o irmão pra cima Demorou, jurados, 3, 2, 1 Pugazi levou o primeiro round, quem volta é ela mesmo e solta o beat Assim ó, com a mão pra cima pra ficar bonito, vai Joga a energia, joga a energia, vem, vem, vem Assim ó, ele te atacou, você vai deixar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ela te atacou, vai fazer o que? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então reage logo que tá na hora de reagir Mano, cê tá atacando, não se informa o MC, cê tá agindo o que? Que eu vou pegar leve, relaxa, parceiro, só tá sem odiar A rua perde, perde, então o inferno bate quente Mas relaxa que nós somos tão nascente Ou o pôr do sol, cê pode escolher de usar nada E não é o que pra ganhar, não pra morrer É do tipo de MC que fala, fala, mas não age Você bela da selange, eu vim do parque da barragem Águas lindas, vem mais longe, a passagem, cê te conto Ganha de mim na batalha, esse que é teu sonho Mas quando eu lembro aqui é um tiro, é bate-puxa Hoje o circo pega fogo, eu tô queimplando essa bruxa Isso mesmo então, rap, lima já indaga Não vou ter dança porque é uma mulher que na batalha Então relaxa, parceiro, você faz rap Cê veio demais longe, desde hoje nós te importamos com o CEP Mano, relaxa, cê não pega a praia Taca fogo nessa bruxa e honra até você cair Honra, você traz, eu também honro a verdade O que importa não é o CEP, nem a localidade O que importa é a divindade Vou cê mandar uma mensagem, mas cê fala muita merda Tá faltando humildade Eu falo muito a ver, o que importa é a divindade Mano, eu tô pregando toda a diversidade Tá sentando tudo, tudo que vai me aceitar Quem é tu, malandro, pode me julgar Quem é todo o seu CEP, não é nada a função Vem, já tá chorando essa emoção Então, rap, não precisa ser calado Cê quer ir a revanche, vai sair aqui tatuado Chorando pra emoção, logo desce em meu peito Relaxa, desculpa se cê não tem sentimento Então, mano, eu não tô nem aí Cê não tem emoção, então cê não é MC Tenho sentimento, tenho a verdade, a vida Tenho sentimento, capacidade cognitiva A coisa que você não tem porque é aqui Tá parado, tá moscando Seu raciocínio nunca que tá te engastinando Cê tem sentimento, mas cê não tá avançando Parceiro, se liga só que hoje eu tô perdendo Cê tem sentimento, mas cê tá fanguando Tô vendo seus sentimentos que a tua puta tremendo Tenho tudo que eu quero, tenho calma Tua mente tá na joia Sentimento é a alma, a razão é só o corpo Entre a carne e o pecado Aqui você tá morta, morreu, foi sentenciado Terceiro! 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 Considerado, jurado, seis, dois, um Terceiro round na casa, se mata Para aí, vamos pra ver quem começa Fugato e começa Fugato e começa Geral já tá rendido Geral já tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Geral já tá rendido Geral já tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Eu queria mudar, eu queria mudar Eu larguei o táctico e comecei a rimar Pois eu sei que minha quebrada vai conseguir se levantar Com a cultura que eu posso gritar Eu tô cantando mesmo, mano, o láter surdo hoje vai ouvir Porque eu sei o motivo que eu cruzei vai estar aqui Não me importa o que cê fala Da minha humildade Em cima do palco só canto minha realidade Cantou a calidade Eu também queria mudar, fazer poesia Mas o que o sistema me faz a pena De no morro vender umas olhinhas Pega que ficou avançado Tá ligado que você vai sair degolado É um evento de tatuagem Eu vou tatuar, tô crendo Só que vai ser na base do machado Pega a visão, é claro Esse cara é meio violento, já era Hoje um palhaço tatuado Tá espancando, tá queimando muito Na minha frente e a bruxa quer que meleca Salve pra quem quiser Tipo a mulher Tá falando muita lima, ela é boa Ela tá ligado, mas quando tu criou ela vai dar de ré Acelerando demais Cê tá só de viagem Salve pro Gaghi Que a gente entra e se tá quebrando na tatuagem Aí, mano, você é retardado Em cima do palco ou não O que eu exalto é minha quebrada e os aliados É, pediu pra eu te atacar Tô te atacando Tu colocou o nome dos outros Rami tá falando então Que bandido bom é bandido morto Só que quando eu tô na batalha É, eu tô virando teu pescoço Se bandido bom é bandido morto Então eu boto o fogo do congresso E depois me perguntou se o mais o mundo Bandido bom é bandido morto Nossa, você foi eficiente Então, mata o presidente Deixa eu ter quebrada virar presidente Que aí eu quero ver E cê vai falar isso Que a quebrada vai andar Eu não tô nem aí Cê tá argumentando Tu nunca chegou a traficar É, cê quer falar de presidente Mas na hora cê não faz Quer falar de política sem entender Esse que é os direitos constitucionais Aí não dá mais Olha só Tua mente não tem evolução Maior direito que cê Tem verdade de expressão Sabe por que, mano? Eu vou te falar uma coisa aqui em praça Eu não falo muito de governo Porque o governo não bota comida na minha casa Então, pra que que eu vou falar tanto de uma coisa Que não me ajuda? Governo é uma coisa Ele só te merece e te traz rugas Traz rugas, mas tem que trampar Todo dia o governo não ajuda Você tem que fazer a sua correria É muito fácil reclamar E também se vitimizar Difícil é pegar o baú Seis da manhã e trabalhar Rapaziada, é o seguinte Nessa hora, não queria estar na falha de vocês Mas na verdade, muito barulho pra esse terceiro round Julgando somente o último e terceiro round Quem acha quem for superior E quem merece uma vaga na próxima fase É o mano Griot, na esquerda, barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que o pai manda fugaz É que a minha direita, barulho e mão pra cima Tá pareado, qualquer coisa eu volto Na mão de vocês, jurados Três, dois, um Um e cada É com vocês, é com vocês Começando com quem finalizou Quem acha que quem levou a melhor pênis E guiou a minha esquerda Mão pra cima E você não vai votar Eu só vou fazer isso É gente pra caralho Tá visualizado Por outro lado, quem acha que o pai manda fugaz A minha direita, mão pra cima e mantém Caralho, contar não tem como, né, velho Contar não tem como Então o que eu vou fazer Vamo no grito de novo Me ajuda aí Se você acha que o pai manda fugaz Mão pra cima e barulho Por outro lado, você acha que o pai manda Criou a minha esquerda Muito barulho É parceiro Eu não queria ser nem apresentador nessas horas Rapaziada Por mim, eu acho que deu pouco mais griou Vou puxar a última vez pra ter certeza Porque o bagulho tem que ser justo e correto Demorou? Se você acha que foi o griou a minha esquerda Muito barulho Se você acha que foi a fugaz Faz muito barulho O que é que eu faço? Pra mim tá pareado Demorou Agora tá sem o vídeo Vou puxar a última vez Porque o bagulho tá aí louco, mano Tá ligado? O bagulho tá louco, mano Não sei dizer Vou pedir mais uma vez Vou pedir desculpa pros MC também Mas na moral Muito barulho Quem acha que foi a fugaz Muito barulho Quem acha que foi o griou? Griou na próxima fase Faz muito barulho pra fugaz Rapaziada Eu vou pedir desculpa